Fala galerinha do 9º Ensino Médio, tudo bem com vocês? Estamos dando início ao capítulo 2, último capítulo do nosso bimestre, certo? Quarto bimestre, encerrando o ano aí, para quem vai passar direto, encerrando o ano com esse capítulo 2 com o tema de ciclismo de esporte radical, tá gente? A gente vai conhecer um pouquinho do ciclismo, de todas as modalidades que envolvem esse esporte, e também conhecer um pouquinho desses benefícios que pode trazer para essa modalidade que está crescendo bastante no nosso país, abre aspas, também no nosso país Ceará, onde vocês podem ver aí durante a semana, por onde vocês passam, tem grupo de pessoas que se reúnem para pedalar, vão até a região de Maranguape, retornam, tá certo? Todo mundo em grupo, se ajudando, e vocês vão ver aí os benefícios de todos os tipos de ciclismo que a gente pode tentar entender para o benefício tanto corporal quanto cognitivo e social, tá bom gente? Então vamos lá, pessoal do Fundamental 2, no ano, já sabe que na parte do livro tem a sua atividade, tá certo? Pessoal do Ensino Médio, estou sempre mandando na agenda do atividade de vocês, sempre uma pesquisa a se fazer, tá? Para que vocês possam se aprofundar um pouquinho mais dentro do conteúdo, e assim não ter nenhuma dificuldade na nossa avaliação bimestral, tá bom gente? Então, os objetivos da nossa aula é diferenciar as modalidades do ciclismo, tá? Analisar as técnicas usadas no ciclismo, tá certo? Além dos benefícios de cada modalidade, tá? Para o pessoal do ano, RA, vai pegar o seu livrozinho, tá? Na capa do capítulo, tá certo? Capítulo 2 de vocês, vocês vão direcionar, vocês vão direcionar aí o smartphone de vocês com o app do RA aberto e vai aparecer uma atividade bacana para que vocês possam estar respondendo aí, tá bom pessoal? Pessoal do Ensino Médio, vou mandar na agenda do Edu a pesquisa de vocês, para que vocês possam fazer. Então, vamos lá, conceituando o ciclismo. Professor, o que é o ciclismo? É um esporte praticado com a bicicleta, o praticante desse esporte é chamado de ciclista. Simples e rápido, tá? Simples e direto, nosso conselho, tá bom? Em uma competição de ciclismo, o objetivo do corredor é concluir o percurso da prova antes dos demais competidores. O ciclismo é uma atividade física rítmica que repete o mesmo movimento diversas vezes, ou seja, repetição de pedaladas, tá gente? O esporte ajuda a desenvolver o sistema cardiovascular, da perda de gordura corporal e também a força e resistência muscular da perna, principalmente da perna, tá? E aí, um pouquinho do contexto histórico do ciclismo, né? Começou a ser praticado como esporte a partir da segunda metade do século XIX, lá na Europa. Entre todas as modalidades do ciclismo, a primeira a ser disputada foi a de estrada, né? A primeira competição ocorreu em 31 de maio de 1868 no Parque de Saint-Claude, em Paris. Tanto que na França, até hoje, temos muitos ciclistas famosos de lá, certo? Ainda permanece essa cultura do ciclismo competitivo lá na França. O britânico James Moore, que chegou em primeiro lugar, é considerado o primeiro ciclista a vencer uma prova oficial. Nas décadas seguintes, o ciclismo ganhou mais praticantes e foi incluído no programa da primeira edição dos Jogos Olímpicos em Atenas, em 1896. Então, a primeira participação do ciclismo, tá? Como forma de corrida ciclística, foi nas Olimpíadas de Atenas, em 1896, certo? A primeira prova olímpica do ciclismo foi disputada no mesmo trajeto que a tradicional, né? Maratona dos primeiros jogos. Os ciclistas largaram em Atenas, foram até a cidade de Maraton e retornaram à capital grego. Depois de um período de ausência nas três edições olímpicas seguintes, né? Paris, Saint-Louis e Londres, o ciclismo voltou aos Jogos Olímpicos em Estocolmo, em 1912. Desde então, sempre se manteve no programa olímpico, tá? Professor, por que que o ciclismo ficou de fora desses Jogos Olímpicos? Por todo o contexto político, tá? A respeito da federação, alguns impasses e por isso o ciclismo ficou de fora, tá certo? Mas, retornou, graças a Deus, com toda a sua importância, em 1912, Estocolmo, tá bom? As mulheres, entretanto, entraram posteriormente na disputa somente em Los Angeles, gente, em 1984. Eu não era nem nascido. Com a prova individual de estrada. Atualmente, há cinco modalidades de ciclismo no programa dos Jogos Olímpicos, tá? A última a ser incluída foi a BMX Freestyle. Anteriormente havia apenas a disputa de BMX Wrestling, ou seja, de corrida, tá? E aí nós temos as modalidades de ciclismo. A BMX, tá? Que é a BMX Wrestling, que é a de corrida. A BMX Freestyle, que é estilo livre, que é aquela que faz manobras, tá? A ciclismo de freestyle, que é estilo livre, certo? Ciclismo de estrada, mountain bike e ciclismo de pista. Professor, qual a diferença dessas modalidades? Nós vamos ver agora. Agora, a BMX significa a Bicycle Motocross, né? Ou seja, o esporte é conhecido também como Bicicross. A BMX surgiu, em consequência, da admiração de jovens norte-americanos pelo motocross. E todas aquelas suas manobras que nós temos também aqui no Brasil, muito conhecido. Quem assiste o esporte espetacular, de vez em quando fica passando aí a questão do motocross em relação ao esporte. A vontade de imitar as manobras dos ídolos foi aliada à falta de equipamento, né? Fez com que as bicicletas fossem utilizadas em pista de terra. E em 1981, surgiu a Federação Internacional de BMX. Um ano depois, ocorreu o primeiro campeonato mundial da categoria, disputado em Dayton, nos Estados Unidos. As provas BMX são disputadas em baterias de oito atletas, cada bateria tem oito atletas, até se chegar à final. As bicicletas utilizadas pelos competidores possuem roda de aro 20, além de ter uma marcha e um freio. A largada é dada de uma plataforma de cerca de 10 metros de altura, e os atletas passam por obstáculos montados na pista até cruzar a linha de chegada. A BMX, pessoal, é disputada nos Jogos Olímpicos desde a edição de Pequim, em 2008. A garganta secou aqui um pouquinho. Dando seguimento. BMX Freestyle, ou seja, estilo livre. É uma modalidade de ciclismo que passa a fazer parte do programa dos Jogos Olímpicos a partir da edição de Tóquio em 2020. Que, no caso, não aconteceu esse ano, né, gente, devido ao coronavírus. Então, foi adiado a questão da BMX Freestyle e sua participação. A inclusão foi justificada pelo Comitê Olímpico Internacional, com a tentativa de atrair público jovem e trazer um perfil mais urbano às Olimpíadas. Então, o intuito é trazer esse público para que possam dar continuidade nos Jogos Olímpicos. E os Jogos Olímpicos também não percam a sua essência. Apesar da sua participação recente nos Jogos Olímpicos, que não aconteceu esse ano, né, gente? A BMX Freestyle é praticada desde os anos 70. Foi nessa década também que o esporte chegou no Brasil. Com a bicicleta de aro 20, os atletas executam uma obra que pode desafiar até a gravidade, com giros e salto no ar. No BMX Freestyle, há seis modalidades. O Street, o Mine Ramp, o Dirt Jump e o Flatland, né, Flatland Vertical e Park. Na BMX Freestyle, gente, o que difere um estilo do outro é o local e a forma de como são executadas as manobras. Entenda as diferenças. O Dirt Jump é praticado em rampas de terra, com alturas e distâncias variadas. Podem ser rampas únicas, dobes ou sequências chamadas de Trials. O Vertical, assim como acontece na modalidade com o nome no skate, são usadas rampas em formato de U, tá? E também são chamadas de Half-Pip. A Mine Ramp tem altura e tamanho inferior ao vertical. São realizadas manobras de borda, associadas a manobras de saltos e aéreos. Nós temos o estilo Street, praticado nas ruas ou em pistas que simulem ruas que tenham corrimões, escadas e rampas, dos mais variados tipos. A Flatland, uma apresentação no solo sem rampas ou pulos, considerado o mais livre dos estilos, onde cada piloto faz a sua sessão, buscando dificuldade e equilíbrio aliado à sua criatividade. O Parque, praticado em percursos fechados, skate parks ou bike parks, onde se encontram diferentes obstáculos, como rampas, bancadas, paredes e corrimões. Muito parecido também com a Mine Ramp. O ciclismo de estrada. Essa modalidade foi a primeira a ser disputada em bicicletas. Atualmente é dividida entre as provas de estrada e provas contra relógio, ou seja, contra o tempo. As bicicletas para a prova de estradas são geralmente feitas com quadro de carbono e outros materiais mais leves. O peso não chega nem a 7 kg, gente. Além disso, o guidão é propositalmente baixo, o que permite ao ciclista uma boa economia de energia, além de uma aerodinâmica mais favorável. Você sabe que em corrida de velocidade, em corrida contra o tempo, quanto melhor a aerodinâmica, mais confortável e mais leve for o equipamento, mais rápido eu vou chegar. Nas Olimpíadas, as provas de estrada são individuais e na corrida, quem chegar primeiro será o vencedor. Já na disputa contra o relógio, vence quem fizer o percurso em menor tempo. As provas mais tradicionais e conhecidas no esporte, como o Tour de France, ou o Giro da Itália, ou a Volta à Espanha, são disputados no ciclismo de estrada. Agora, o motonbike, o ciclismo motonbike é disputado em Jogos Olímpicos desde 1996, as Olimpíadas de Atlanta. Nessas Olimpíadas, as provas de motonbike são disputadas no formato de cross country, ou seja, com múltiplas voltas. O primeiro ciclista a completar todas as voltas e cruzar a linha de chegada, vence a corrida. Uma prova dura, uma prova pode durar de uma hora e meia a duas horas de ir lá, desde a largada do ciclista até cruzar a linha de chegada. Ou seja, é preciso você ter uma resistência muscular muito grande, além de fortalecimento dos músculos da perna, porque uma hora e meia ou duas horas pedalando, pessoal, é um pouquinho pesado. A bicicleta do motonbike tem pneus mais largos do que os de estrada, além de amortecedores traseiros e dianteiros, para diminuir o impacto para os atletas nos terrenos acidentados do percurso. O material utilizado também, por conta do impacto, é mais resistente. Todavia, o peso da bicicleta se mantém entre 8 e 9 kg, um pouquinho mais pesado que a bike de estrada. Os atletas devem usar um capacete, que é ventilado para manter a temperatura. As roupas são leves e aerodinâmicas, com camisetas de mangas curtas e shorts, e devem facilitar a respiração da perna. E aí nós vamos no motonbike, pessoal, na posição de ataque. O que é isso? É uma técnica utilizada pelos ciclistas de motonbike, para ter um melhor rendimento, tá certo? E também, não se perca o controle, ou se tenha confusão ou queda durante a prova, tá? Posição de ataque. Quando a trilha começa a ficar íngreme ou rochosa, tá? É hora de trocar para a posição de ataque. Algumas vezes, chamada de posição pronta. A posição de ataque deixa você mentalmente e fisicamente preparado para enfrentar partes técnicas da trilha. A posição de ataque inclui força nos pedais, uniformemente ponderada, joelhos e cotovelos curvados, né? Pense na forma de asa e frango. Pronto, aquele mesmo formato, tá? Com uma curva de 90 graus, assim. A extremidade traseira do seu assento, com os quadris descolados para trás. Suas costas estão retas e levemente paralelas com o chão. Dedos indicados com alavancas do freio 100%, né? Do tempo. Os freios de aro geralmente exigem dois dedos. Ou seja, essas bicicletas normais que nós utilizamos no dia a dia, é um pouquinho diferenciado dessas bicicletas de competição. Porque tem a questão da frenagem de 70, de 50, de 100%, tá? Então, com dois dedos eu posso atingir o freio de 100%, tá certo? E a visão sempre à frente, cerca de 5 até 10 metros. Olhe para onde você quiser ir. Técnicas de subida do mountain bike. Incline o tronco para frente, tentando levar o peito em direção ao guidão, né? Sente mais na ponta da sela, né? E procure também começar a subir já na marcha que pretende usar. Ou seja, se você ficar alternando de marcha no meio da subida, você pode se complicar, certo? Mantenha o ritmo de pedalada, firme e constante. Se a bicicleta quiser empinar, abaixe o tronco, para que você não possa cair, levar queda ou até mesmo se contundir durante esta subida. Se estiver perdendo a tração, sente um pouco mais para trás ou levante ligeiramente o tronco. Se for necessário levantar para vencer um obstáculo, procure ganhar momento antes do obstáculo. Levante rapidamente para vencer o obstáculo e tão logo seja possível, sente novamente para manter a postura de subida. Técnica de descida. Em descida, gente, as técnicas são um pouquinho diferenciadas, tá? Ou seja, como drops, escadarias, pedras e terrenos, mais íngrenes em geral. A dica é colocar o peso todo na traseira, como vocês podem ver aí na imagem, tá? Da bike, esticando os braços e posicionando o quadril atrás do selinho. Ou seja, da sela, conhecido como sela aqui no nosso Ceará, tá? Não precisa ser muito exagerado, mas o suficiente para não ocorrer risco de a bike virar quando for em uma descida muito íngreme ou uma escadaria. Vocês podem ver aí na imagem, tá? Fiz questão de destacar essa imagem. Por quê? Porque aqui a posição do atleta, né, tá ideal para a descida com o seu tronco lá atrás, né? Segurando o peso da bicicleta com os braços esticados. Os joelhos em posição de pedalar, né? Ou seja, até mesmo de ficar, por ser uma descida, de não pedalar tanto, mas sim de segurar a bicicleta para que não haja queda. E aí nós vamos para o ciclismo de pista, que é uma modalidade derivada do ciclismo de estrada, mas realizada em pistas construídas exclusivamente para a sua disputa. Ou seja, os velódromos, o ciclismo em dó, tá? O ciclismo da pista não possuem freios e contam com apenas uma marcha. Devido a alta velocidade atingida pelos atletas, durante as provas, o uso do freio poderia causar acidente e apresentar grande risco aos competidores. Se houver necessidade de frear, o ciclista precisa pedalar para trás, que provoca uma desaceleração na bicicleta. Ou seja, tem toda a tecnologia nessa bike para que não se utilize os freios das mãos. Além disso, as bicicletas são projetadas em simuladores e testadas em túneis de vento. E precisam ser leves e rígidas, com o quadro menor e mais ágil, para que as manobras necessárias e a roda traseira maior do que a dianteira. Ou seja, ela é toda projetada exclusivamente para esse tipo de modalidade. Porque como ela é em dó, a sua estrada é feita dentro de um ginásio, tá certo? Não possui freio, tem todas as suas características específicas. Tá bom, gente? E aí nós vamos ver seis formatos de prova do ciclismo de pista. A velocidade individual, tá? A disputa que envolve dois ciclistas. Nas Olimpíadas, a partir das quartas de finais, as provas são disputadas em três baterias. Quem chegar na frente, se classifica. Velocidade de equipe. A prova conta com três ciclistas, no masculino, e duas no feminino. A Keirin, prova de sprint, ou seja, de uma corrida, tá? Disputado por seis ciclistas simultaneamente. Os ciclistas percorrem dois quilômetros na pista e começam a disputa seguindo uma motocicleta, tá? Nós temos a Omniu, que engloba seis provas diferentes, tá certo? Nós temos a Perseguição por Equipes, que a prova é disputada por duas equipes de quatro corredores, que largam em pontos opostos à pista e percorrem a distância de quatro quilômetros. Vem se a equipe quer alcançar a outra ou obtiver o menor tempo. Nós temos a Madison. Provas com sprints intermediários, disputadas por duplas. Enquanto o ciclista pedala devagar, na parte alta do velódromo, o outro corre o mais rápido possível na parte baixa. Para trocar de posição, os ciclistas que estavam correndo rápido, tocam o braço ou a mão do outro. Ou seja, fazendo assim uma alternância entre os ciclistas, tá? E aí nós vamos entrar agora nos benefícios que pode trazer esse ciclismo, certo? O ciclismo é um esporte que proporciona uma atividade rítmica, cíclica, ideal para o desenvolvimento do sistema de energia aeróbica, também como anaeróbica. Entre seus principais benefícios estão o desenvolvimento do sistema cardiovascular dos praticantes, a queima da gordura corporal, o desenvolvimento da resistência e da força muscular, principalmente das pernas. Além do ciclismo competitivo, a possibilidade da prática do ciclismo estático, com o uso de bicicletas ergométricas em locais fechados. Vocês veem aí as bicicletas ergométricas mais em academias de musculação. Mas existem, gente, a modalidade somente ergométricas, tá? Onde, através de um profissional de educação física, ele faz vários sprints, através com música dentro de um ambiente legal. Vocês podem estar até pesquisando isso daí no YouTube, tá bom? Que também traz esses benefícios do ciclismo ergométrico, tá? Esse é um exercício aeróbico alternativo, que evita possíveis dificuldades encontradas para a prática no esporte ao ar livre. Ou seja, corrida contra o vento, questão de uma cidade grande como Fortaleza, São Paulo, Rio de Janeiro, questão do trânsito, atrapalha muito quem quer fazer o ciclismo, tanto que os ciclistas em grupo procuram fazer sua prática à noite, né? Entre oito, nove, dez horas, até mesmo meia-noite, uma hora da manhã, por conta do trânsito, tá? O ciclismo em bicicletas ergométrico é recomendado para pessoas que apresentam determinadas lesões de joelho, quadril, coluna e que não podem caminhar. Também pode ser indicado para grávidas e idosos com osteoporose ou até mesmo obesidade, dependendo da recomendação médica. É o que eu sempre digo para vocês, gente. Existem duas formas de se procurar um exercício físico, não é atividade física não, um exercício físico, seja pelo amor ou seja pela dor, que seja pelo amor, tá? Independentemente da prática do ciclismo, em competições ou apenas como atividade física, o esporte é sempre uma ótima opção de saúde, tá, gente? Então, assim, a gente encerra o nosso segundo capítulo, tá? Deu ainda 22 minutos de aula, 23 minutos de aula agora, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem em relação ao conteúdo, vocês podem estar entrando no canal da Agenda Edu, canal direto que nós temos para tirar dúvida ou até mesmo através do WhatsApp da coordenação, tá bom? Na próxima semana nós teremos a nossa videoconferência, videoconferência revisional já para a prova bimestral que será na terceira semana, tá ok? Então, um abraço, fiquem com Deus, façam as atividades e estudem para que vocês possam aí passar de ano nesse ano tão caótico e diferenciado, tá? Mais que nós do Colégio Presidente Médicos, fizemos de tudo para levar para vocês com a maior qualidade possível o conteúdo necessário para o aprendizado de vocês. Beijo no coração, fui, tchau, tchau!